Opa, tô na praia. Onde eu estou? É tão bonito aqui, a vista é linda. Isso é um eclipse. Ao ter alguma coisa errada, eu me sinto diferente. Acordou? Tá. Tá na hora de ir lá na cabana? O que está acontecendo comigo? Qual o significado desse sonho? Foi tão vivo que eu não tenho certeza se foi um sonho. Eu estou começando a ficar cansado disso. Que horas são? Eu devo checar a cabine de novo. É quase meia noite. Melhor eu ir pra cabine. Certo, né? Já que você não vai me dar nenhuma escolha. Vamos pra cabine. Tá, tá, tá. As luzes estão acesas. Eu devia imaginar. Eu acho que ainda tem alguém na cabine. O que eu devo fazer agora? Ué, continuar a checar o lugar? Sim, né? Melhor tomar cuidado. Xiii! Cara, vai com a cara e a coragem. Vai, tá na chuva pra se molhar, filhote. Espera, antes deixa eu salvar, né? Vai aqui. Salvar. Ok. Continuar. Eu não posso ir lá em cima enquanto tem pessoas... Ué, por que não? Mas eu não vim aqui justamente pra me encontrar com o cara? Não tô entendendo a lógica. Ele devia estar por aqui. Eu devo checar com mais cuidado. Tá, ele deve ter vindo dessa trapdoor aqui, no mínimo, né? É claro. Ele deve ter vindo daqui. Cadê minha chavosa? Daqui. Nossa! Puta barulho... Buracão! Sim, vamos. Tem um cheiro parecido com o lugar lá do senhor Field. Então, eu vou ficar loucão aqui também. Dá pra enxergar muita coisa. Eu vou pra cá, vou pra... Aqui é uma porta? Tá trancada. Tá trancada. O que que é isso? Isso é uma coisa interessante. Tem um ponteiro e com um pouco de tinta. Uma espécie de... Coisa de... Pra marcar coisas. Tá muito bonito. Trancado, lógico. Até aqui também tem um negócio aqui. O que que é isso? Mais uma máscara. Feia. Nossa, essa é feia mesmo, hein? Uh. Tá. Mal dá pra enxergar aqui. Mais máscaras. Tá. Nossa, aqui parece que é uma figura... Ixi... Tem símbolos aqui. Alguns deles estão... Escargados. E o de cima parece uma espiral. Tá. Tá. Então, vamos sair daqui. Tá. Aqui tem uma estatuetinha. Duas estatuetinhas, aliás. Tá. Vamos ver aqui. Será que a chave... A chave abre aqui? Não. Não vai funcionar. Tá. Aqui dá pra ver as datas melhor. Eu, hein? Vamos pra cá. É só uma porta? É, acho que sim. Ui! Nossa senhora! O lugar é muito grande. Eu vim daqui. Essa porta está trancada. Trancada. Vamos frente. Alguma espécie de símbolo. Aparentemente, é um olho. Onde eu vi isso antes? O símbolo do olho. Foi um dos pesadelos, não foi? Vamos ver se tem mais símbolo por aqui. Não. Uma porta. Aê, abriu. Faz um barulhão essa porra. Uma... Um negócio de... Pega a vela? Não? Está escuro lá dentro. Então pega a vela! Ah, agora vai ser útil, né? Ah, ah, ah... Pfff, peraí. Acende? Oh, caramba. Ai, que susto! Quem está aí? Quem é você? Ah, eu? Você pode sentir? O mundo está... É... Tremendo, cara. Está tremendo. Hehehehe. Tremendo? Você quer dizer terremotos? Terremoto? Terremoto? Tosse, 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 tosse. Você está bem? Alguém está te mantendo prisioneiro aqui? Você está bem? Tem alguém que você está mantendo prisioneiro aqui? Ah, você... Você veio do... Lá do fundo? Lá de baixo? Daquela maldita escuridão? O que você quer dizer... Lá do fundo? Lá do fundo? Do fundo da terra? Tipo... O inferno escuro? Hahaha! Coitado. Esse lugar? Que lugar é esse? O que é isso? É um link. É um link entre o que está em cima e o que está embaixo. Embaixo, lá embaixo, bem no... Um profundo. Eu já vi, eu lhe digo. É... Eu vi o que está lá embaixo. Hahaha! Você escutou os sons. Esse homem, seja lá quem é, está insano demais para me ajudar. Mas quem ele é e por que ele está sendo mantido aqui? O prisioneiro louco. O prisioneiro louco. Ah! Era só... Era só clicar e vinha. O que é isso? Tem alguns papéis aqui. Ixi. Essa escrita, né? Essa caligrafia. São as notas do Sr. Field. Então, essa deve ser a jaqueta dele. Tem uma chave dentro dos bolsos dele. Mais alguma coisa? Não tem mais nada aqui para pegar. Xiii, o Sr... Field era mantido prisioneiro aqui. Rapaz. Bom, vamos... Ah! Eu deixei no lugar o negócio ali. Eu vim... Espera aí. Essa aqui é a outra porta. Eu não quero me perder. O que é isso? Hã? Velhos rifles? O que essas coisas estão fazendo aqui? Eu estou adorando as perguntas que o cara ainda se faz. Ele está no lugar onde tem gente louca presa. E ele... Nossa, o que está fazendo aqui, né? Filhote? A questão não é essa, mas... Isso aqui é o quê? Um elevador? Cuidado. Alta voltagem. Eu desliguei alguma coisa. Tem um velho o quê? Tá. Alguma coisa muito importante era mantida aqui. Mas agora não é mais. Só um momento. Quer dizer, então, que era só eu desligar esse negócio aqui... Gente! Isso não faz muita lógica. Pera aí. Mas a coisa está sendo mantida aí dentro... Para não sair de fora para dentro? Porque, gente, se for para impedir que alguém entre... Será que eu mantenho isso aqui de novo? Será que eu vou me eletrificar? Pera aí. Deixa eu dar uma salvada aqui. Salvar. Ok, só isso. Tá bom. Vai aqui, né? Tá. Não, acho que é para evitar que alguma coisa... Sei lá. Não, deixa assim, vai. Agora, de onde eu vim? Eu vim daqui? Eu estava descendo, né? Agora está escuro demais. Cadê a minha velhinha quando eu preciso dela? Eu não posso ver nada. É muito escuro. É, né? Por que você não pegou a vela, idiota? Ui, me deixando tão cedo, Sr. Lorade? Quem está aí? Quem você acha, Sr. Lorade? Quem você veio aqui para procurar? Você é Loth Nolder? É esse que você está procurando? Como você sobe o meu nome? Eu sei mais sobre você do que você pode imaginar, Sr. Lorade. Muito mais. Você gosta de jogar esses jogos? Eu estou adorando a tranquilidade do personagem. Isso é muito mais do que um jogo, Sr. Lorade. O que você está fazendo aqui embaixo? Procurando pela mesma coisa que você? Lembre-se, eu sou um detetive também. Então, esse é o Loth Nolder. Que lugar é esse? Apenas uma das entradas para o outro mundo. Locais que sempre existiram, esperando para serem encontrados. Esperando para a loucura subir. Como você sabe sobre eu? Você vai ter que descobrir isso sozinho. Mesmo se eu dissesse, você não iria acreditar em mim. Vamos, mostre-se. Não existe nada para ter medo. Eu estou desarmado. Vamos, mostre-se. Ele pode ter uma arma. Eu tenho que ter cuidado. Você está com medo? Você está imaginando se eu tenho uma arma? Se eu sou perigoso? Nesse momento, essa é o menor das suas preocupações. Entretanto, eu lhe asseguro que eu estou desarmado. Não que isso seja tão bom assim. Você... Você sabe que você está sendo procurado por ser o suspeito de um homicídio? Ele está perdendo tempo, tentando me confundir. Mas por quê? Esse é o Loth Nolder que está falando com ele. É, é o próprio Loth Nolder, né? Você... Você devia saber que se você cooperar... Pare com essa bobagem, homem. E se mostre. Fique quieto. Eles podem nos escutar, sabe? Quem? Você vai ver... Do que você está falando? Não há tempo, Sr. Lorraine. Você vai ter... Opa! Você vai ter que encontrar o resto sozinho. O resto do quê? Eles estão vindo. Vai embora. Antes que eles peguem você. Nossa, a voz do cara se modificou. Loucura. Eu posso escutar na voz dele. Mas tem mais alguma coisa também. Alguma coisa que me faz ter muito medo. medo de que ele saiba mais a verdade do que eu sei. Sr. Nolder? Sr. Nolder? Onde você está? Ah, é tarde demais. Ele se foi. Let's go. Friend or fool. Então, corre! Vai embora! Porra! Run! 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 E essas portas trancadas aqui? Espera só um minuto. Essa chave tem que servir para alguma coisa. Não vai servir para cá nem para cá. A chave do... Opa! Opa! Oh, não! Algumas pessoas estão vindo. O que eu devo fazer? Eu preciso me esconder! Não sou eu que estou mexendo na câmera, não. Não sou eu que estou mexendo na câmera agora? Eu vou esperar aqui. Puta! Não parece ser uma boa ideia, hein. Caralho! Estou escutando porra nenhuma. O que é isso? O que? Ixi! Você... Eu falhei? Eu falhei? Opa! Não sabia que dava para falhar. Oh, não! Algumas pessoas estão vindo. O que eu devo fazer agora? Eu preciso me esconder. Nossa! Então pode falhar no jogo. Está trancado. Por onde eu vou? Gente, não tem mais nenhum lugar para onde eu posso ir. Ah, não! Tem aqui! Eu vou esperar aqui. Será que isso vai ajudar? Opa! Rapaz, isso é novo. Eu achei que era daqueles jogos que... Bom, né? Pelo menos eu dei um pouco mais de emoção. Eu acho que eles se foram. Eu devo... Levar e sair desse lugar imediatamente. Então vamos embora. Embora! Embora! Mas ainda tinha mais uma chavinha que eu queria experimentar em algum lugar. Vai! Funciona, mouse! Me dá a opção! Opa! Me dá a opção! Vai! Vambora! Vai! Vambora! Eu tenho que cair fora antes que eu não seja pego. Tá, pronto. Sim, né? O que eu posso fazer? Poxa, essa foi uma noite de emoção, hein? Ih, tô tremendo de novo. Tô tremendo de novo, preciso dormir. Vamos ter mais um pesadelo. Deixa eu ver se eu tenho mensagem aqui. Não, nenhuma mensagem. Então tem mais um pesadelo e a gente se encerra esse vídeo. Agora tá dando mais emoção o jogo, hein? TAPA TAPA E aí, onde é que eu tô agora? Estou congelando, está muito frio aqui, o que é que tem aqui, nossa, isso aqui, peraí, seja lá o que isso for, o que é essa coisa, alguma espécie de instrumento, recebe-lhe um digedri, não sei o que é isso, ah, um negócio australiano, parece antigo. Esses buracos são feitos para produzir sons? Esse som me dá arrepios, é assustador, peraí. Peraí, peraí, então não é um simples pesadelo isso aqui, na verdade, vai ter puzzlezinho. Opa, tem mais coisa aqui, peraí, para frente, para trás, peraí, ai meu Deus, um pedaço de pedra, parece um dominó. Ai meu Deus do céu, vou ter que ficar, ali tem um outro pedaço, ali também tem, tem mais alguma coisa aqui além? Opa, tem mais pedacinho aqui? Não, não é isso. Combina, parece que a gente está incompleto, eu preciso encontrar mais peças, tá. Outra peça está aqui, mas eu não consigo... Ah, estou assim, peraí. Aqui, peguei. Tem mais alguma? Ah, aqui. E mais uma ali. Peguei. Será que eu posso sair? Ou eu vou congelar? Está muito frio. Tá. Bom, deixa eu juntar todas as pecinhas aqui então. Aê! Deixa eu ver. Peraí. Peraí. E aí? ... Tá. Ixi, Maria. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Ai meu Deus, vou ter que tocar a música. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu salvar isso aqui. Salvar jogo. Salvar. E a gente continua no próximo vídeo, que eu não estou com muita paciência para... Ficar fazendo puzzlezinho agora não Tá? Então até o próximo vídeo Até mais